Nothing more for you And today we will registrar aqui pelo programa Variedades a inauguração da nova ala aqui do hospital H-Bento Modernidade, conforto e segurança para os clientes e parceiros aqui do H-Bento e nós vamos registrar tudo aqui através do programa Variedades sempre de bem com a vida para você Bom, hoje é um dia de bastante alegria para a gente aqui no hospital que é um dia de comemoração de um resultado de um trabalho que tem levado quase 3 anos e meio já o nosso objetivo do hospital H-Bento é que traga saúde que traga bênção a todos os nossos pacientes e o nosso corpo societário nós somos 7 sócios 7 cirurgiões então aqui o centro cirúrgico a gente fez uma reforma uma ampliação do centro cirúrgico que tornaram o melhor centro cirúrgico do estado de Mato Grosso nós temos dentro do nosso centro cirúrgico todo um equipamento de microscópicos temos o equipamento de neuronavegação então esse equipamento é um equipamento moderno que permite fazer cirurgias mais precisas tanto no cérebro quanto na coluna isso é tecnologia alemã que a gente trouxe aqui para o hospital H-Bento onde a população de Cuiabá tem todo o acesso facilitado a sala traz hoje um conforto e uma segurança com relação a infecção com relação a qualidade de ambiente de trabalho e isso é muito importante para a segurança toda a nossa equipe e para a segurança do paciente ter uma melhor qualidade de trabalho é um momento de super alegria nossa aqui do hospital ver que a casa está cheia que o hospital está virando uma referência já era uma referência em ortopedia mas hoje também uma referência em cirurgia geral uma referência em cirurgia vascular urologia as demais especialidades a nossa UTI foi premiada recentemente também como UTI Top Performer que é uma UTI que a gente consegue salvar muitas vidas dentro da nossa UTI quando se compara com as demais UTIs foi eleita agora pelo terceiro ano seguido a melhor UTI do estado do Mato Grosso a UTI do HB então assim é fruto de um trabalho de equipe dos nossos colaboradores dos nossos gerentes eu sou médico vivo da medicina eu sou diretor aqui do hospital sócio presidente do grupo HB e fico muito honrado de estar nesse momento aqui da nossa sociedade e essa tecnologia da Alex aí chegou para ficar e que todo mundo fala dessa modernidade chegou também aqui em Cuiabá chegou aqui no movimento sim todas as nossas salas de cirurgia nós temos a Alex instalada ela consegue fazer o comando dos ares comando da energia e é uma interação nossa com a tecnologia durante as cirurgias facilita bastante a nossa vida né Alex LED cor vermelha isso é o conforto para os cirurgiões que vão estar por aqui poder escolher uma música né diferente né Alex toca Roberto Carlos Alexa volume 7 bom o telefone do hospital de contato é o 4042 5003 e as nossas redes sociais que é o Instagram que é o arroba hospital HBento você consegue pesquisar e ter todas as informações do hospital o hospital fica bem no coração de Cuiabá é uma coisa que a gente gosta muito que fica aqui na bem próximo aqui a Santa Casa é onde era o antigo Sotralma hoje é o HBento é todo mundo sabe onde é que fica aqui estamos à disposição para atender todos da melhor forma possível com certeza né parabenizar aí toda a diretoria do HBento é uma grande reforma principalmente aí na questão do centro cirúrgico que eu acho que é muito importante e lógico saúde é vida né e nós como parlamentares eu lá no Congresso Nacional deputado Eduardo Botelho aqui na Assembleia Legislativa temos aí com certeza uma obrigação de apoiar iniciativas que venham a melhorar a saúde no nosso município tanto na questão da saúde pública quanto na questão da saúde privada que por muitas vezes socorre a saúde pública através de convênios através de situações que venham a atender os menos favorecidos bom dia hoje nós estamos aqui um dia muito feliz com o Hospital HBento na inauguração de novas alas cirúrgicas totalmente equipadas amplas salas grandes para atender toda a população cuiabana matogrossense com toda a tecnologia que o nosso cliente precisa e necessita com certeza pensamos nos mínimos detalhes do paciente do médico e cirurgião hoje temos todas as salas com a Alexia para mudar a temperatura de ar música LED então assim para que isso deixe o cirurgião mais tranquilo e mais calmo para que saia uma cirurgia tranquila bom é um privilégio estar aqui no Hospital HBento hoje onde essa empresa está entregando o que há de melhor para a sociedade cuiabana centro cirúrgico reformadinho e com equipamentos de melhor qualidade então quem ganha com tudo isso é a sociedade cuiabana que passa a ter no Hospital HBento mais uma referência para o cuidado da saúde bom nós ali na Câmara Municipal nós fazemos oposição na atual gestão por não concordarmos com muito pouco que eles entregam mas por outro lado a gente está vendo aqui a iniciativa privada acreditando em Cuiabá e entregando o que há de melhor em saúde em saúde para a nossa população na verdade é muito bom para nós temos que parabenizar o grupo HBento por estar acreditando em Cuiabá por estar montando ampliando sua estrutura aqui e auxilia todo o sistema de saúde nosso em ampliação com mais unidades salas cirúrgicas vai proporcionar um maior número de cirurgia inclusive do SUS porque ele faz cirurgia também pelo SUS aqui então é sem dúvida nenhuma um ponto positivo para a nossa saúde de Cuiabá e de Mato Grosso então cirurgia de coluna é um problema porque quase todos nós praticamente que vamos ficando mais idosos começamos a ter problemas de coluna e colocar uma unidade aqui que vai tratar especificamente disso não é essa dúvida que é muito bom para todos nós é e nós estamos vivendo mais graças a Deus então por isso a saúde é mais exigida principalmente na área de ortopedia porque a pessoa vai ficando idade vai ter os ossos mais esfrequecendo vai tendo mais problemas ortopédicos então é é bom para nós que estamos envelhecendo é uma referência o Eduardo Bento já é uma referência nacional e agora chegando em Cuiabá com toda essa tecnologia coloca Cuiabá nos patamares de nível nacional em primeiro lugar aí na saúde